Estou aqui no Doris e acabei de sair do Senai, que é um abdiculei para fazer a prova, curso técnico, curso plástico. Aqui está a prova, estava difícil a parte de matemática, só a que eu achei mais difícil, porque caiu muita coisa que eu não estava lembrando e coisa muito confusa também. Tinha alguns lá que realmente eu tinha que bater a palma da mão na testa porque não estava para saber, não tinha jeito nenhum, mas poucas. E outras, é que eu fiquei muito tempo lá de português, a hora que estava cansado também, eu vim a pé, porque de onde eu moro não tem ônibus. Mas eu estou com fé que eu vou passar, quem sabe, só tinha marmanjo na minha sala, aquele tiozão. Tudo com J, ou seja, não deve ser para o mesmo curso que eu, porque não vai ter uma sala minha só em conjunto. É por ordem de inscrição e por ordem alfabética também. E eu fiz a prova aqui, a prova está aqui, eu peguei. Amanhã saiu o resultado do gabarito. E eu vejo se eu passo no curso de plástico ou não. Técnico de plásticos, vou ser técnico de plástico. naquela escola que é muito louca. É bem maior do que a... é uma faculdade, na verdade. É bem maior que o do Senai Menor de Tão Mandaré, que eu acabei de... que eu vou estar me formando agora. Hoje é dia 4 de dezembro. Eu estou aqui na... Isaac Asimberg, né, no parque de espaço. E se eu passar, é bom que eu vou ter que... É bom não, né, eu vou ter que ficar andando até vir aqui, porque eu não tenho ônibus, né. E é bom que eu emagreço um pouco, porque eu estou bem gordo. Mas... Vamos ver se eu passo aí. Eu espero que sim, né. Mas o... De português eu vou suave, mas matemática eu fiquei... Deu umas engasgadas. Contrário da outra prova, que foi o contrário. Sendo que português vale mais, matemática... É... vale mais que ciências. E por desempate, português vai na frente. E se eu fui bem em português, é uma vantagem para mim. Obrigado. Fui. Obrigado.